Fala aí galera, estamos aqui em mais um Dose Noma de hoje com um vídeo diferente, um lugar diferente, com pessoas diferentes Vou contar pra vocês o que não, gente, vocês não podem repetir isso nos seus brindes, beleza? E pra comprovar isso como é tão absurdo, eu trouxe aqui os meus amigos, esse é o Caio, Sânio, oi, o Hector Eles vão reagir aqui a algumas fotos que eu vou mostrar pra eles, do que não se deve fazer E vocês vão ver na cara deles o quão absurdo e chocante é pras pessoas que não conhecem nada de cotelaria E aí imaginem eles recebendo esses drinks na mesa deles, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu mostrar aqui, tampar aqui, ó Pode ver Não pode ver Opa Não estou vendo, não estou vendo Primeira foto Se ela abrir Ah, primeira foto Então Temos aqui Isso aqui é o sonho da minha avó, tá ligado? Leite com biscoito ali É, temos aqui as guarnições, cara Uns confeitos, tá ligado? Pois é Uns confeitos aí e o outro parece o que, gente? É um pokémon inseto É um caterpito É um capeta isso aí pra mim Não, ele tentou fazer uns olhinhos com cravo, tá ligado? Exatamente Aí ficou mais bebê de Rosemary Ficou mais um fetinho do que outra coisa Exatamente, é bem bizarro Isso tudo pra um suco de laranja, tá ligado? É, realmente Acho que esse inseto vai comer aquela rosquinha ali É o que parece Aqui já é um coquetel muito feio, tipo, parece leite, tá ligado? É o terror das varinhas Eu não sei que horas vai passar esse vídeo Não sei se em TV aberta vai ser bom falar o que eu ia falar, mas Parece isso aí mesmo Ah, parece, né? Isso aí mesmo Beleza, vamos pro próximo Logo eu posso molhar o biscoito Mas a pergunta que não quer calar Vocês iam gostar de receber uma coisa dessa na mesa de vocês? Se vocês pedissem um coquetel e tal Ó, esse primeiro aí Ia me assustar um pouco de primeira, mas Tá de boa O segundo eu acho meio Não, o segundo é pior É, acho meio invasivo Sem pedir Tem uma xícara disso Eu também acho, eu também acho Vamos pro próximo É meio que pareceu pra tu aí, criança Olha isso, gente Nossa, um golfinho na banana Esse é o melhor Caraca Já ganhou Novamente Novamente o cravo no olho é padrão Né? Pois é, tem que ter Para as animações Tem que gravar a cereja de novo ali Na boquinha do Como eles fizeram isso? Cara, pra que fazer todo esse trabalho Não sei Qual o nome desse drink, você sabe? Cara Eu não vou dar nenhuma suspeita Tipo Ah, vamos supor Se for uma Lagoa Azul Tá meio errado, né? Você não sei um boto E não um golfinho Eu acho que seria isso Acho que seria um Lagoa Azul E ele tentou ali fazer uma representação A maneira é a espada de São Jorge Que ele usou pra fazer o bagulinho Exatamente Mas é por isso que eu digo Cara, que o simples é o perfeito, sabe? Isso é um artista Dá pra botar isso É arte, é artista Agora isso aí é Com certeza Aquele museu de Niterói, tá ligado? Com disco voador Dá pra botar ele ali É bem estranho Vamos pro próximo Então Isso aí Bem underground Tá de sacanagem É bem underground Eu sempre tava me gastando Mas depois desse aí Cara, que eu pensei O que? Uma casca de laranja num pregador? Entendi Vocês não tão entendendo Cara Isso aí é a personificação do Underground Gourmet Ah Entendi É onde você tem uma taça de Algo que parece vinho, né? Com pregador e laranja Show Entendi Ainda bem que a gente tem você, né, Caio? Que vai Tem que avisar Tem que avisar Que o pregador não é comestível Ah, isso é importante Será que é mesmo? Isso é importante Isso é importante É sempre bom avisar Então, geralmente a gente põe os pregadores pequenos, sabe? Mas aí tá no grande Ah, tem essas dos pregadores É Então, vamos pro próximo Cocktails Nossa Isso é uma linguiça Ah, não, cara Não, não É uma linguiça O termo de areia é uma linguiça? Naturalmente É uma linguiça no blood mel É um drink de tomate? Cara, é um blood mel Isso é fato Mas tipo Cara Isso aí é uma olfata Eu acho que foi uma representação Daquela cena de aliens Que tava o passageiro Em que ele sai do Ele sai do drink E de novo o cravo É, o cravo no olho O cravo e tudo Cara, eu juro que eu não sei o que que é isso Não Eu Não queria que fosse uma linguiça É possível que seja uma linguiça É uma linguiça, com certeza É um salário Eu reconheço uma linguiça Ah, você reconheço Toscana É, uma linguiça Então, né Linguiça toscana Ah, ele bota linguiça Tem gelo Tá ligado Linguiça com gelo Cara, não pode? Olha a gordura da linguiça Cara Cabe se fosse frutas aqui Cara Com certeza uma linguiça Ai, mano É um blood mel No meio É no meio Se tiver um melhor que esse aí Esse aí tá ganhando ainda Olha, tá foda Eu prefiro do golfinho Esse é o 0 barra 10 Se tiver um outro É umas coisas bem bizarres Tô falando Não façam isso, gente Uma linguiça Não bote linguiça em bebida alguma Tá ligado? Nem bebida alguma Nem bote fraco Não se coloca linguiça na bebida Cara A não ser que seja um suco de linguiça Um suco de linguiça? É É, tem doido pra tudo, né Vamos lá Isso Então O que é que eu posso fazer De falar de guarda-chuva? Guarda-chuva Ele é bem presente Naquela Na coquetelaria Tipo É É É pra dia chuvoso Não sei o que é isso Era pra ser uma cereja Chique, tudo Não, não Não sei Tá estranho também Parece um flan Sei lá Mas tipo O que tá errado aí, gente O guarda-chuva numa taça de martini Tipo, nunca Nunca Foi a primeira coisa que eu pensei E não queria falar Eu também Sou conhecedor Nunca coloque Não, não Eu sou leigo Aqui pra representar O povo que assiste Ainda dois, gente Dois Pelo amor de Deus Tava chovendo muito no dia Não quer água na bebida, né Então E comprou no mercado de madureira Mesma cor? Não tem nem pra diferenciar Com certeza Tipo Muito bom o guarda-chuva Na taça de martini, lógico Não pode Não pode Mas dois? Ah, já sei É pra não cuspirem lá Um gelo É um guarda-chuva Tudo errado Serve pra não colocar Aquele descomprimento Pra você dormir E perder um rim Pode ser também Tudo errado Eu sei Por isso que eu falei do rim Vamos pro próximo Cara Esse é pra você, Caio Esse é pra você Lindo Isso parece um churrasco Lindo Não, eu não sei o que é isso Aqui no canto Com certeza Esse vai pra um museu Cara Linguiça é o que não falta Como falamos ontem Nunca se coloca linguiça Até bebida A bebida deve ser Isso tudo batido no liquidificador Que olha lá Cara Isso aqui é mando Isso aqui é mando Eu não posso nem arriscar O que que é isso? Pepino Temos pepino Amendoim Amendoim Creme crack Amendoim É um Doritos Gente, vocês não falaram Ele é um hambúrguer É um hambúrguer, velho Tem hambúrguer Não, hambúrguer é bom com qualquer coisa Ah, hambúrguer tá beleza Tem cheddar É um cachorro aqui Isso é um milho? É milho Isso aqui é uma mão? O ovo aqui do lado também? Não sei Isso aqui é o É algo identificado É um rosquinha De dor de cabeça Não, deve ser um prédio Cara Daqueles assim, ó Isso aqui é o que? Tá tipo com um catupiry em volta Sei lá O que que eles tentaram fazer Isso era uma espada Ou um negócio de um marco Que aspargo, ó Aspargo Mas isso aí é um pão Uma refeição completa, gente É a bebida e comida pra três, quatro pessoas O bom é que se você Você comeu isso aí Dá pra mês inteiro, gente Você bebe, sai, alimenta Tranquilo Tu morde um aspargo com mini milho em conserva Vem aqui dar uma bebidinha No que quer que seja isso Aí tu vai lá Come os amendoim Tira gosto Dá mais uma bogoladinha Que é que o canudinho Cara, isso é assustador Genial Genial Tá show, genial Posso fazer pra você? Aí eu consegui anotar tudo que tem aí Pra reproduzir isso Eu tô vendo Eu vejo a foto, pô Haja dinheiro Depois Depois disso O que que acontece? Depois de certos momentos Isso aí me ia parecer apetitoso Ah, é? Ah, tá certo Chegar um pouco com fome em casa Ah, é Larica Bate forte Verdade, Larica Isso aí Vamos ver se tem próximo Tem o próximo Gente Esse foi um artista É um sol Um sol A galera daí devia ter um museu Era pra ser só uma caipirinha Era pra ser É uma caipirinha, cara Mas Tipo, decoração de limão Tipo, tem que ter É bom ter É bonito Mas não um sol de limão horroroso Gente Ah, achei ele até fofinho Esse sol Parece o solzinho da Inhepa Levando em consideração a linguiça É, depois da linguiça Porra Tinha que deixar a linguiça por último É Não me chocou tanto É, suave Suave A linguiça foi bem mais Pô, que foquinha Isso é um inseto É uma barata queimada Em cima de açúcar É isso? É um dedo, gente É um dedo? Isso é um dedo? Olha É um dedo Olha a unha A unha Caraca, é um dedo É um dedo É um dedo, realmente É de quê? Deu fome Não, isso não é humano O negócio é assim Ah, cadê a bebida, gente? Acho que essa aqui é a cinza Do cara do dedo Cara, então Eu não sei o que acontece É isso aí, tipo Não dá pra dizer É quando eu te perguntarei E aí, quer bebida? Você fala Ah, me vê um dedo só Tá aí, já? É isso aí, né? Me vê um dedinho só De uísque E aí, o que vocês acharam, gente? Achei que alguns Deveriam ser artistas Outros deveriam É o dedo do pé, ainda Ir ao psicólogo Alguns tinham que Tinha que parar de inventar Guarnições Depois de fumar Que se não Saia aquela torre De aleatoriedade Exatamente Exatamente Mas é um vídeo útil Pra humanidade agora Deu pra compreender Que, tipo Não, não façam isso Deu pra compreender, né? Pode ter dedos Nessas bebidas Dedos Isso é um dedo mesmo Então, galera É um dedo do pé, ainda Eu acho, cara É um dedo, velho Você quer as cinzas Do cara? Então, galera Sério Tá aí As fotos estão aí Pra comprovar O que a gente tá Falando pra vocês Tipo, viu a reação Da galera que Não é da área Que é como se eles Tivessem realmente Recebido isso No ruim, no ruim Só um gelinho, gente Um canudo Exatamente Básico Básico Aquele pedacinho De laranja De limão Tá na dúvida Sem empregador É isso Sem empregador Ah, é Sem linguiça Também é importante Boa, boa Na hora que você passar Assim, pô Acho que eu vou Fazer um bichinho De linguiça Aí tu viu Que tu passou do limite Exatamente Volta um pouco Exatamente Então, gente É isso Tipo, esse vídeo Foi só pra você Ficar sabendo Realmente Que não fazer E a gente se vê No próximo vídeo Valeu, galera Deixa aí sua curtida Se inscreve aí no canal E até o próximo